Sabato, shalom a todos. Eu sou Valéria Araújo. Quero dar o meu testemunho que eu conheci o verdadeiro nome que está acima de todos os nomes, através da minha irmã Alba. O nosso eterno Criador usou ela e pra mim foi um choque em saber, mas o trabalhar e o mover do nosso Criador Yahushua Mashiach, o Pai Celestial, é maravilhoso. E ele me deu o dom de tocar o sofá, que esse dom eu faço com um rolo de papelão. E eu creio em nome de Yahushua, eu tocar com todo o meu coração e espírito, conhecer pessoas abençoadas e maravilhosas, que é o Rabino Rosset e a sua esposa, que eu me esqueci o nome dela, Roche. São pessoas maravilhosas e são meus irmãos em Yahushua. O meu marido morreu de câncer, e Yahushua, eu sempre falava com ele, o Criador do céu e da terra, só existe um que mora no céu, sempre falava com ele pra ele me dar força. E a misericordiosa imensa, que ele deu a misericórdia imensa ao meu marido e muita força. E as palavras saiam dentro de mim do coração, porque o nosso Criador, o Pai Yahushua, não sabe trabalhar. E hoje eu sou muito grata de agradecer a todos vocês por conhecer o verdadeiro nome, o nome que está acima de todos os nomes. E esse dom é esse. Vou tentar aqui. O trabalhado nosso Criador, Yahushua Machia, foi maravilhoso, a misericórdia, e hoje eu sei que ele descansa nos braços do verdadeiro Yahushua Machia. Yahushua Machia é o nome do Soberano, do nosso Criador, do nosso Rei, do Rei maravilhoso. Eis-me aqui, ó Pai, pra te engrandecer. Pai Yahushua Machia, esse nome tem poder. Clame, clame, clame com todo o coração, alma e espírito, que é o nome que está acima de todos os nomes. Aleluia! Boa tarde, eu me chamo Valéria Araújo. Estou vindo aqui pra dar o meu testemunho, o testemunho maravilhoso de conhecer o verdadeiro nome do nosso Criador, Yahushua Machia, através do Rabino Yahusef e através da Rav Radassa. Foram pessoas maravilhosas que o Eterno colocou na minha vida pra conhecer o nome que está acima de todos os nomes, Yahushua Machia. Esse é o nome do nosso Criador, do nosso Pai Celestial. Moro aqui na Itália e muitas vezes eu falo pras pessoas que existe o Todo-Poderoso, que se chama Yahushua Machia, que é o único que habita no cielo, no céu, que é o Padre Celestial. Nem outro aqui abaixo da terra. É lá em cima, no altar, no céu e montanha, porque somos todas as criaturas. Conhecerei o nome, o nome que está acima de todos os nomes, o nome que te libertará. E eu vim com o dom de tocar o sofá. O meu marido é morto. Um dia antes, o Pai tocou no meu coração, Yahushua Machia, através do Rabino Yahussef e a Haverá Radassa, que era o sábado, o shabat. Hoje faz oito dias. E no domingo, meu marido morreu nos braços do Eterno, do verdadeiro Eterno, Yahushua Machia. Levou na sua grandiosa e infinita misericórdia. E o sofá que eu toquei, que ele disse, toca, quando eu toquei, no domingo, meu marido é morto. Ele reposou em paz nos braços do nosso Criador. Imagina, um papel de papelão, um rolo. Imagina o verdadeiro sofá a tocar, a engrandecer esse verdadeiro e maravilhoso e único Yahushua Machia. Yahou! Aleluia! Boa tarde. Eu me chamo Valéria Araújo. Estou vindo aqui para dar o meu testemunho, o testemunho maravilhoso de conhecer o verdadeiro nome do nosso Criador, Yahushua Machia, através do Rabino Yahussef e através da Havi Radassa. Foram pessoas maravilhosas que o Eterno colocou na minha vida para conhecer o nome que está acima de todos os nomes, Yahushua Machia. Esse é o nome do nosso Criador, do nosso Pai Celestial. Moro aqui na Itália e muitas vezes eu falo para as pessoas que existe o Todo-Poderoso que se chama Yahushua Machia, que é o único que habita no Cielo, no Céu, que é o Padre Celestial. Nem outro aqui abaixo da Terra. É lá em cima, no altar, no céu e montanha, porque somos todas as criaturas. Conhecerei o nome, o nome que está acima de todos os nomes, o nome que te libertará. E eu vim com o dom de tocar o sofá. O meu marido é morto. Um dia antes, o Pai tocou no meu coração, Yahushua Machia, através do Rabino Yahussef e a Haverá Radacha, que era o Sábado Shabat. Hoje faz oito dias. E no domingo, meu marido morreu nos braços do Eterno, do verdadeiro Eterno, Yahushua Machia. Levou na sua grandiosa, infinita misericórdia. E o sofá que eu toquei, que ele disse, toca, quando eu toquei, no domingo, meu marido é morto. Ele reposou em paz, nos braços do nosso Criador. imagina um papel de papelão, um rolo, imagina um verdadeiro sofá a tocar, a engrandecer esse verdadeiro e maravilhoso e único Yahushua Machia. Yahou! Aleluia! Aleluia! Boa tarde, eu me chamo Valéria Araújo. Estou vindo aqui para dar o meu testemunho, o testemunho maravilhoso de conhecer o verdadeiro nome do nosso Criador, Yahushua Machia, através do Rabino Yahussef e através da Rav Radassa. Foram pessoas maravilhosas que o Eterno colocou na minha vida para conhecer o nome que está acima de todos os nomes, Yahushua Machia. Esse é o nome do nosso Criador, do nosso Pai Celestial. Moro aqui na Itália e muitas vezes eu falo para as pessoas que existe o Todo-Poderoso que se chama Yahushua Machia, que é o único que habita no cielo, no céu, que é o Padre Celestial. Nem outro aqui abaixo da terra. É lá em cima, no altar, no céu, em montanha, porque somos todas as criaturas. Conhecerei o nome, o nome que está acima de todos os nomes, o nome que te libertará. E eu vim com o dom de tocar o sofá. O meu marido é morto. Um dia antes, o Pai tocou no meu coração, Yahushua Machia, através do Rabino, com Yahusef e a Haverá Radasha, que era o sábado, o Shabat. Hoje faz oito dias. E no domingo, meu marido morreu nos braços do eterno, do verdadeiro eterno, Yahushua Machia. Levou na sua grandiosa, infinita misericórdia. E o sofá que eu toquei, que ele disse, toca, quando eu toquei, no domingo, meu marido é morto. Ele reposou em paz nos braços do nosso Criador. imagina um papel de papelão, um rolo. Imagina o verdadeiro sofá a tocar, a engrandecer esse verdadeiro e maravilhoso e único Yahushua Machia. Yahou! Yahou! Aleluia! Boa tarde Eu me chamo Valéria Araújo Estou vindo aqui para dar o meu testemunho O testemunho maravilhoso de conhecer o verdadeiro nome Do nosso Criador Yahushua Mashiach Através do Rabino Yahussef E através da Rav Radass Foram pessoas maravilhosas que o Eterno colocou na minha vida Para conhecer o nome que está acima de todos os nomes Yahushua Mashiach Esse é o nome do nosso Criador Do nosso Pai Celestial Moro aqui na Itália E muitas vezes eu falo para as pessoas Que existe o Todo-Poderoso Que se chama Yahushua Mashiach Que é o único que habita no Cielo No Céu Que é o Padre Celestial Nem outro aqui abaixo da terra É lá em cima, no altar, no céu e montanha Porque somos todas as criaturas Conhecerei o nome O nome que está acima de todos os nomes O nome que te libertará E eu vim com o dom de tocar o sofá O meu marido é morto Um dia antes O Pai tocou no meu coração Yahushua Mashiach Através do Rabino Yahushua Mashiach E a Haverá Radasha Que era o sábado, o sabate Hoje faz oito dias E no domingo meu marido morreu Nos braços do eterno Do verdadeiro eterno Yahushua Mashiach Levou na sua grandiosa e infinita misericórdia E o sofá Que eu toquei Que ele disse Toca Quando eu toquei No domingo meu marido é morto Ele reposou em paz Nos braços do nosso Criador Imagina Um papel de papelão Um rolo Imagina o verdadeiro sofá A tocar A engrandecer Esse verdadeiro e maravilhoso E único Yahushua Mashiach Yahou Aleluia Boa tarde Eu me chamo Valéria Araújo Estou vindo aqui Para dar o meu testemunho O testemunho maravilhoso De conhecer o verdadeiro nome Do nosso Criador Yahushua Mashiach Através do Rabino Yahussef E através da Ravi Radasha Foram pessoas maravilhosas Que o Eterno colocou na minha vida Para conhecer o nome Que está acima de todos os nomes Yahushua Mashiach Esse é o nome do nosso Criador Do nosso Pai Celestial Moro aqui na Itália E muitas vezes Eu falo para as pessoas Que existe o Todo-Poderoso Que se chama Yahushua Mashiach Que é o único Que habita no Cielo No Céu Que é o Padre Celestial Nem outro Aqui abaixo da Terra É lá em cima No Altar No Céu Em Montanha Porque somos Todas as criaturas Conhecerei o nome O nome que está acima De todos os nomes O nome que te libertará E eu vim com o dom De tocar o sofá O meu marido é morto Um dia antes O Pai tocou no meu coração Yahushua Mashiach Através do Rabino Yahussef E a Haverá Hadash Que era o Sábado Shabat Hoje faz oito dias E no domingo Meu marido morreu Nos braços do Eterno Do verdadeiro Eterno Yahushua Mashiach Levou na sua grandiosa Infinita misericórdia E o sofá Que eu toquei Que ele disse Toca Quando eu toquei No domingo Meu marido é morto Ele reposou em paz Nos braços Do nosso Criador Imagina Um papel de papelão Um rolo Imagina Um verdadeiro sofá A tocar A engrandecer Esse verdadeiro E maravilhoso E único Yahushua Mashiach Yahou Aleluia Esse é o som Espiritual Aleluia Esse é o som Espiritual Espiritual Aleluia Aleluia Esse é o som Espiritual Espiritual Aleluia 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 Esse é o som Espiritual 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 Aleluia 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 Esse é o som Espiritual 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 Aleluia 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 Esse é o som Espiritual Espiritual Aleluia 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 Aleluia